salve salve pessoal Thiago Dias aqui no canal e hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque eu acho que o assunto vai te interessar muito se você tá se ocupando em ser uma pessoa melhor em tá conquistando novos hábitos hábitos mais saudáveis hábitos mais positivos se liga nesse vídeo que ele tem algo muito valioso para você bom por que que eu resolvi fazer um vídeo sobre mudança de hábitos certamente você deve estar se perguntando né mas será que ele tá não tá satisfeito com os hábitos da vida dele olha eu acho que se a gente for bem sincero com a gente mesmo a gente vai perceber se a gente se olhar né na lupa da auto investigação a gente vai perceber que no dia a dia a gente tem alguns automatismos que fazem parte da nossa rotina diária né mas tem um porquê e o nosso corpo ele é muito inteligente então isso não é de tudo ruim o motivo pelo qual nós temos 70 ou 80 por cento das nossas ações repetidas todos os dias é por uma simples questão de sobrevivência economia de energia nosso cérebro entende que certas coisas que você faz todo dia você não precisa ficar pensando tomando decisões elegendo que que é a melhor opção então é como se entrasse no seu na sua caixa de automático é como você aprender a dirigir o carro né está aprendendo a dirigir o carro você pensa em fazer tudo pensa em passar a primeira segunda marcha enfim mais uma vez que aquilo já tá interiorizado você faz isso automático imagina se você tivesse que a pensando toda vez que você fosse passar passar a marcha você não conseguiria nem falar com uma pessoa ouvir uma música enquanto está dirigindo nada né então por isso o cérebro ele encontra mecanismos de sobrevivência e de economia de energia então você não precisa ficar pensando aquilo que você já sabe você simplesmente toca o barco só que tem certas questões que talvez assim o nosso automático passa um pouco do da da cota passa um pouco do limite e a gente começa a desenvolver fazer certos hábitos que por isso viram automático que não são tão benéficos assim por exemplo o hábito de você tomar um café depois do almoço todo mundo toma um café depois do almoço não todo mundo mas muita gente faz isso né talvez você já se questionou sobre esse hábito eu ouvi falar que você tomar um cafézinho inofensivo depois do sua né da sua almoço que seja você tá simplesmente é inibindo a absorção de cálcio e já ouvi falar também de outros nutrientes ou seja então aquele simples inofensivo café você acaba anulando absorção dos nutrientes do seu alimento isso torna-se um hábito depois do almoço dá aquela vontade de tomar um cafezinho porque naturalmente a gente fica mais letárgico né pelo processo da digestão e a gente já quer sentir de novo meio né pronto para né para a continuação do dia só que a gente pode tá né influenciando toda a absorção de nutrientes do corpo bom eu não disse no começo mas vou dizer agora esse vídeo ele também é diferente porque eu vou fazer uma pergunta para você no final do vídeo para ver se você está realmente atento e você vai assistir até o final e no final se você acertar você vai ganhar de presente um cd de música instrumental meu o encontro solene que foi gravado em 2002 teve até a participação da tulipa ruiz que hoje é muito famosa e eu fico muito orgulhoso disso e se você acertar a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco tá só que você vai ter que assistir até o final porque senão você não vai saber a resposta você vai ganhar um cd meu encontro solene tá bom eu vou te mandar no seu e-mail por mp3 ou de repente você tá com o hábito de fumar e você sabe que esse hábito tá te prejudicando os pulmões tá te prejudicando também as suas relações enfim seja qual for o hábito que já se tornou um hábito e você tá querendo mudar eu acho que esse vídeo pode então te dar um certo impulso e também desmistificar algumas tendências que se tornaram populares na internet e a primeira delas eu vou explicar agora tem se propagado que você pode mudar qualquer hábito da sua vida com 21 dias de um novo hábito será que é verdade mesmo será que isso tem validação científica bom eu dei uma pesquisada e não é bem assim as coisas teve lá um certo cirurgião que eu não vou lembrar o nome dele que percebeu que os seus pacientes depois de 21 dias eles tinham mais facilidade para se acostumar com a situação nova que seja por exemplo teve uma perna amputada e ainda sentiu o efeito daquele membro fantásmico ali né fantasmagórico e depois de 21 dias a sensação de que aquilo já não estava mais ali acontecia e isso assim foi com vários pacientes que ele observou que depois de 21 dias havia uma mudança na sua auto percepção agora será que isso é o suficiente para você simplesmente erradicar o mau hábito que você tem por anos ou começar um novo hábito que você está querendo nutrir na sua vida não 21 dias não é o suficiente mas é um ótimo começo né a quem fale 28 dias também por conta de um ciclo lunar o fato é que as suas células estão se renovando todo nosso processo biológico também se renova agora se você se determina a ficar 21 dias construindo um novo hábito ou deixando de fazer algo que você já não quer mais alimentar isso vai ser vai causar uma impressão no seu subconsciente muito positiva de que você está né se abrindo para uma mudança não significa que você vai consolidar uma mudança depois de 28 de 21 ou 28 dias mas significa que você vai ter é inspiração bastante para dizer eu comecei com 21 dias e vou dar mais 21 dias nessa nova cena principalmente se você já começa a colher os frutos deste novo hábito na sua vida ok então por onde vamos começar né qual hábito que você quer adquirir na sua vida qual hábito que você quer erradicar da sua vida seja qual for o hábito que você quer implementar ou quer deixar de ter você vai perceber o seguinte talvez no primeiro dia você seja bem sucedido no segundo também no terceiro também mas lá pelo 15º dia você vai pisar na bola isso pode acontecer e é bem provável que aconteça porque primeiro que aquilo se tornou um hábito né então se é um hábito naquele dia que você não está tão bem enfim está se sentindo meio assim ameaçado é para onde o seu organismo vai te apontar seus subconscientes seus pensamentos subconscientes vão estar te impulsionando tem que ter uma força de vontade muito grande mas será que só força de vontade adianta bom eu encontrei é uma ferramenta que está sendo muito útil para mim e está fazendo muito sentido eu queria compartilhar com vocês eu colhi desse livro aqui do Dian Graziosi que o título até bem engraçado né os hábitos de um milionário de sucesso ou os hábitos bem-sucedidos de um milionário alguma coisa assim The Gateway to Wealth and Prosperity né o caminho para prosperidade e abundância bom o Dian é uma pessoa bem interessante porque ele passou por muita dificuldade na vida dele e ele foi superando-se né e hoje é uma pessoa que está aí ajudando outras pessoas a se reconquistarem né ser a melhor versão delas mesmas né como a gente tem ouvido falar nesse livro o Dian compartilha os sete porquês alguns outros autores já falaram desse porquê você encontrar o seu porquê essencial aquilo que te motiva a fazer o que você está querendo fazer o que você está se propondo a fazer só que não basta a gente se perguntar uma vez o porquê nem duas nem três e eu vou falar porquê que não basta qualquer coisa que a gente se coloque para fazer a gente vai partir de algum pressuposto de alguma ideia que nós ouvimos falar ou que alguém nos falou e é muito provável que nas primeiras etapas deste alto questionamento por que que você está fazendo por que que eu vou parar de comer pão né ah porque o glúten me faz mal não mas por que que é importante é porque que ele te faz mal ah porque ele não me deixa engordar é aí porque eu não absorvo os nutrientes quando eu como glúten glúten eu não engordo e por que que é tão importante você não engordar é você por que que é tão importante isso para você ah porque eu fico magro e eu não consigo ganhar massa muscular e por que que é importante você ganhar massa muscular porque daí eu vou ficar mais vistoso e por que que é importante você estar mais vistoso ah porque minha autoestima vai ficar mais elevada uma vez que eu me sinta mais vistoso e por que que é importante você estar com autoestima elevada ou por que que você está com autoestima baixa é percebe esse processo de alto questionamento dos sete porquês é muito importante que vai chegar num ponto que a gente para de falar coisas que estão na nossa cabeça que a gente ouviu que a gente disseram pra gente pra entrar nos âmbitos mais a nível de subconsciente mais emocionais que estão realmente as nossas questões que realmente nos motivam então num dia chuvoso frio você vai saber que aquilo não é o bastante para te deter e você vai fazer aquilo que você se propôs porque se você não encontrar esse porquê essencial num dia frio ou num dia enfim um dia que você não está afim você não vai levar a cabo aquilo que você vai fazer então voltando à história dos né lá pelo 15º dia você dá uma pisada na bola e você não faz a sua rotina ou você quebra um hábito que você estava construindo é motivo para fracasso? não porque na ciência também nos experimentos a gente encontra um momento que alguma coisa não dá certo e aquilo entra para o nosso estudo então uma vez que a gente pisa na bola com a gente mesmo a gente deve observar isso como um cientista observa um experimento aquele dia não deu certo entrou muita luminosidade ou faltou água, faltou eu enfim que seja a questão que for e você não conseguiu cumprir com sucesso a sua tarefa agora isso serve na verdade para nos motivar e não nos tirar completamente da caminhada então voltando quando a gente encontra esse porquê essencial a quindecência dos porquês então eu cheguei à conclusão de que eu preciso parar de comer pão porque eu quero melhorar a minha imagem eu quero estar mais vistoso porque isso vai aumentar a minha autoestima é algo eu citei um exemplo mas é algo que realmente tem que chegar num ponto nosso calcanhar de Aquiles mesmo que aquilo a gente já não consegue mais viver com ou sem e quando chega nesse ponto geralmente é quando a gente realmente sente sente essa emoção dizendo puxa eu não consigo mais viver assim ou eu preciso mudar é que vem esse impulso da gente fazer os 21 dias se tornarem 42 e se tornarem 60 enfim e indo embora e se tornar realmente uma nova vida um novo hábito tem um outro autor também que eu tenho olhado algumas coisas e tenho gostado muito que é o James Clear e o James fala o seguinte ele é um psicólogo que estudou teoria comportamentista ou comportamental ou behaviorista enfim e ele sacou algumas coisas sobre hábitos e tem coisas interessantes no website dele e uma delas foi que um hábito novo começa com uma mudança de 1% e por que que isso é relevante? porque quando você pensa numa escala de 0 a 100% 100% você é completamente novo né e 1% é realmente pouco em relação a essa transformação mas o fato de você fazer todos os dias 1% então ele tem uma máxima que fala seja todo dia 1% melhor se você consegue se concentrar em 1% apenas você cria momento você gera momentum pra realmente caminhar os 100 dias né que talvez isso demore pra você chegar no final de 3 meses ou 100 dias que seja e você realmente está consolidado no seu 100% um exemplo era de um homem que queria perder peso e ele começou isso é uma história que o James conta que ele começou a ir na academia só que ele sabia que ele não tinha aquela ideia de si mesmo como uma pessoa que vai pra academia e vai malhar todo dia ele ainda não tinha consolidado essa personalidade sobre ele mesmo pra poder ir na academia e efetivar o trabalho que ele tinha que fazer que era malhar então o que ele fez durante 3 meses não sei se foram 3 meses mas talvez sejam 30 dias mas foi um tempo considerável ele chegava na academia ele chegava na portaria entrava olhava as coisas e ia embora e ele fez isso por 30 dias e o cara maluco ele pagou pra entrar na academia e sair não na verdade o que ele estava construindo era o hábito de todo dia ir na academia todo santo dia ele ainda não estava malhando ele estava simplesmente construindo o hábito preparando o caminho pra ele chegar no 31º dia que fosse e agora sim eu tenho o hábito de vir todo santo dia na academia então parece uma bobeira mas se a gente começar a se policiar em 1% certamente a gente vai ter muito mais sucesso do que a gente tentar olhar pra uma escala de 100% e se sentir perdido e não saber nem por onde começa uma vida nova que seja uma dieta nova um novo relacionamento um novo trabalho uma nova carreira como é que a gente se reinventa se a gente não começar com 1% é muito difícil então esse é o meu convite com esse vídeo pra que você coloque agora 21 dias como uma meta pra você começar um novo hábito ou deixar o hábito que você já sabe que não está te servindo mais seja parar de comer açúcar parar de comer pãozinho de padaria parar de fumar ou vamos ver os hábitos positivos também porque às vezes os parar a gente encontra mais obstáculo do que os começar então por exemplo a gente pode ter uma visão positivista sobre isso então todo dia eu vou acordar e tomar um copo d'água algo simples ah mas eu tenho aquela vontade aquele dia aquele momento do dia que eu gosto de fumar meu cigarro ah então eu vou estar colocando um copo de água antes do cigarro e naquele copo d'água você vai colocar a sua intenção porque isso é muito importante a nível subconsciente então você já afirmar algo que você já quer como já sendo realidade então eu estou livre do hábito de fumar um exemplo tomando o seu copo d'água antes do cigarro eu estou livre do hábito de fumar talvez depois daquele copo d'água você olha para o cigarro e fala não acho que dá para passar e isso é uma grande conquista isso é aquele 1% que a gente precisa então essas pílulas de autoestímulo de auto como se fosse o seu próprio coaching o seu próprio personal trainer você e a água é muito importante sobre isso porque a água a gente já sabe que tem estudos que a água ela é plástica então a água submetida a certos impulsos que sejam músicas clássicas ou afirmações rancorosas ou com raiva e depois que esses cristais de água foram congelados e fotografados viu-se tremendas modificações na estrutura molecular da água ou seja a água ela tem uma inteligência ela sente essas vibrações então uma vez que a gente toma um copo d'água com uma intenção clara sobre o que é ou aquilo que você já está colocando como realidade é importante isso porque uma vez que você falar eu quero parar de fumar o seu organismo está simplesmente registrando aquele querer mas aquele querer ainda não é ação então eu estou livre do hábito de fumar é diferente ou seja eu estou eu já sou próspero ou seja tudo que eu faço eu sou bem sucedido afirmações positivas tem um efeito muito potente no nosso subconsciente é dito que o cérebro não sabe a diferença de um evento interno do que um evento externo se você vê um tigre na vida real e você vê um tigre na sua imaginação os mesmos hormônios que você vai ter a segregação dos hormônios e toda a relação bioquímica vai ser exatamente igual a um tigre de verdade então poxa se a gente consegue fazer essa simulação a gente pode também fazer essa simulação com afirmações positivas bom eu espero que isso tenha te inspirado a dar o primeiro passo e aquela brincadeira passo a passo a conquista do espaço e é isso mesmo conquistarmos nosso espaço interno ocuparmos a nós mesmos lembrar do 1% lembrar dos seus 7 porquês na verdade é um porquê essencial mas essa é uma escala de 7 é como se você fosse descascando a cebola do seu eu então se pergunte eu acho que tem bastante conteúdo para a gente trabalhar e começar os nossos 21 dias de vida nova de novos hábitos e sim eu falei no meio do vídeo que ia ter uma uma prenda um presente para quem pudesse responder a pergunta que eu vou fazer agora então durante esse vídeo não sei se você notou mas se você notou você vai ter que assistir de novo eu mudei de camiseta algumas vezes e a pergunta que eu deixo então é quantas camisetas diferentes eu usei nesse vídeo se a sua resposta for correta vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo e você me manda um e-mail dizendo quantas camisetas eu usei durante este vídeo se a sua resposta for correta eu vou estar te enviando MP3 o meu CD Encontro Solênio um CD que eu gravei em 2002 antes de eu ir morar na Europa e é um CD todo instrumental que eu tive contei com a participação da Tulipa Ruiz e do irmão dela Gustavo Ruiz que são excelentes músicos e eu sou muito orgulhoso de tê-los como amigos e também de eles terem participado no meu CD pessoal eu agradeço demais a sua audiência se você curtiu esse vídeo dá um joinha ajuda bastante a gente aqui na plataforma do Youtube compartilha com os amigos se você já é inscrito no canal gratidão se você ainda não é te convido para se inscrever chegar mais perto aqui na nossa família aprendizagem viva este é uma plataforma de troca de saberes de troca de inspirações e eu acho que todos nós temos muito a aprender uns com os outros então eu leio todos os comentários eu respondo todos os comentários e só tenho a agradecer pela sua interação tá bom gratidão e uma boa continuação para nós e uma boa